Agora sim, zero no cronômetro, coxa o jogo no Fox Sports, vamos nessa! Vai tentar puxar o contra-ataque, outro cruzamento na área, jogada para o golaço! Gol, golaço do gênio! Passaram o sabonete no menino! Aí não tem jeito, não tem jogo para a defesa, um cruzamento de primeira, colocação precisa no segundo pau para fazer o gol! Gol espetáculo, Pascual! É a chamada jogada pim, pam, pum, com quatro toques, três eficientes na base do ataque! Cruzou na área! Cortou, jogada legal! Tirou demais, ela passou sobre o travessão! A impulsão foi ótima, agora o cabeceio... A impulsão foi ótima, agora o cabeceio... Está na grande área, vem bola cruzada! Escanteio! Cruzou na área! Deu o bote para cima dele! Cruzou na área! se mostra para todo o Brasil. E por baixo, rouba sem falta. Perde, toca mal. Perde, toca mal. Cortou, jogada legal. Bola recuada para o goleiro. Cortou, jogada legal. Cabe cruzamento. De cabeça, afasta a defesa. Por baixo, rouba sem falta. Cortou, jogada legal. Ele deu um tapa na bola, voou e afastou. Cruzou na área. Cabe cruzamento. Pode bater, abre. Deu, bote para cima dele. Mais um. Mais um minuto. Acrescenta o Anderson Daron. Final do primeiro tempo. Wagner Martins, Fernando Caetano, reportagem Fox Sports na beira do campo. Para falar desse primeiro tempo, como é que você avalia? Ah, o jogo está aberto, né? A gente está esperando ele sair para a gente contratar com eles. Com você, Gustavo Villani. Obrigado, Caetano. Obrigado, Wagner Martins. Até daqui a pouquinho, até todo o segundo tempo, tem muita coisa para vocês reportarem no microfone Fox Sports. O time está bem, está merecendo a vitória. A questão é saber se volta do mesmo jeito para o segundo tempo. 1 a 0. O time está bem, está bem, está bem. E aí O time está bem, está bem, está bem. Vai começar o segundo tempo para você, torcedor, em todo o Brasil. Bola rolando, vamos nessa. Cortou. Jogada legal. E o gol! Empata o jogo. Olha, o assistente levantou a bandeira. O árbitro demorou a tomar a decisão, mas entendo que eles tiveram a atitude correta. O gol foi regular. Perde, toca mal. Está na grande área, vem bola cruzada. E a prata da casa, desarma, é a função primordial dele. Vibra como se fosse um gol e vai orquestrando a arquibancada para jogar junto com o time em cada bola dividida, em cada jogada dividida. Perde, toca mal. Perde, toca mal. Bateu de longe. Pega a bola. Só o Fox Sports mostra para todo o Brasil. O jogo poderia ser outro depois desse belo chute. Pode bater, abre. Pega a bola. Pega a bola. Cabe cruzamento. Está na grande área, vem bola cruzada. Subiu a bandeira. Simão. Bem marcado o impedimento pelo assistente Luiz Cláudio. E no lance anterior, no ataque, o assistente foi muito bem. Porque havia um jogador que ficou parado. Ele deu um tapa na bola, voou e afastou. Cruzou na área. Tu afasta a defesa mais uma vez. Só o Fox Sports mostra para todo o Brasil. Cabe cruzamento. Cortou. Jogada legal. Mais um desarme para ele. Tenta a tabela ou a triangulação. Deixa eu ver se acima que tem mais. Entra meia, digamos o reinforce. Tenta a tabela ou a rę tela. Tenta a tabela. Tenta a tabela. Tenta a tabela. Tenta a tabela. Tenta eu vou cantar. Pega a bola. Pode bater, abre. Faça a defesa, escanteio. Pega a bola. Deu o bote para cima dele. Ele ameaça a ligação lá para frente. Estimulância do jogo acabou. Acabou. Todo mundo lutou, todo mundo se esforçou, se superou para fazer uma partida muito boa. Vamos acompanhar a reportagem Fox Sports com o Wagner Martins e com o Fernando.